Pega ele de lado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai mais longe, vai mais longe. Vai te filmando. Desculpa, não pode sair. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vai lá na canta, bem longe. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora ele tá ficando com essa imagem, né? Cuidou, já.